Deixa eu ver aqui como é que tira a gente, novidades, hein? Vocês vão ver, depois eu vou mostrar ali na frente pra vocês o que eu tô mexendo aqui, essa louca! Deixa eu baixar aqui. Já tava sem ar, olha só. E eu parei só aqui pra dar uma olhadinha no frete. Só uns minutinhos. E já fiquei sem ar. Chegou a travar, gente do céu. Deve ter vazamento, mas essas bolsas, meu Deus, não dou conta de trocar bolsa de ar. Bota a bolsa de ar, tira a bolsa de ar. A bolsa tá aberta. Vamos ver se agora vai. Parece que eu tô torto. Saindo aqui do pátio da polícia. Tá fechado. Parece que você engalha aí no lugar bem aqui, meu Deus. Que eu não posso a sua... Eu não posso a sua... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caixa fria É isso aí Só arrumar esse banco Porque eles vão muito Muito pra trás Tô com a caixa muito fria Acabei de pegar Vou mostrar pra vocês O que eu tava mexendo aqui O que as novidades O que as novidades Agora vai Só esquentar agora Só esquentar E vai ficar bom Sempre caminhando Não é assim De manhã é frio Engata tudo duro Tudo duro Aí depois é melhorando Olha tudo lindinhos Olha só Minha novidade Agora eu tenho Televisão no escaninha Sim senhor Esse é um multimídia universal A hora que a gente liga ele Aparece o símbolo da Scania Por isso que eu escolhi essa marca E daí ele tem televisão GPS Pega todos os canais A anteninha fica interna Aqui na frente do painel Por exemplo A antena fica ali Tá vendo Aquelas coisas ali É coisa da antena Então ela não é Em cima do caminhão Então não aparece É muito bom E olha Já andei aí uns lugares Pega bem Pega bem Claro que onde não pega Sinal digital Ela não vai funcionar Mas onde pega sinal Digital É só o ouro E não importa nem a posição É top Gente assim É o painel principal dele Aí eu clico aqui Aparece as opções TV Vídeo Música Governanta Gravador de som Imagens Manual Pesquisa de voz Play Store Mapas Calculadora Bússola Olha eu não me perco mais o mapa Como mais se diz Nas fazendas Tem até bússola Gmail Não sei o que Ó Tem um monte de coisa Olha que legal É bem completo Nossa Eu tô amando Amando mesmo Porque o meu som Além de não estar funcionando Tava estragado Tipo A música nem passava Aí aqui era o meu som antigo Era só uma caixinha aqui Aí ele passou Essas coisas aqui Tudo Era aqui Aí ele passou Tirou daqui E passou pra cá Esse botão também Era aqui desse lado Daí ele fez essa troca De lugar Pra ficar melhor Né Vocês gostaram da minha TV? Eu amei Adorei Era bem nesse estilo Que eu queria Embutida Assim Bem delicadinha Que não fique nada Assim exposto As anteninhas internas Não atrapalhem nada Nossa Eu amei E agora Eu tô aqui Esperando Rapaz Ai Isso aqui atrapalha Pra colocar Película aqui Nas laterais Porque essas aqui Já tão muito antigas Muito gasta Aí vou botar Uma que ficar Top Ai Mas tá demorando Tô desde manhã aqui Daqui a pouco Eu vou embora E gente Daí Esse daqui Foi o meu amigo Que me indicou Esse aqui A hora que liga Aparece o símbolo Da Scania E eu peguei ele Por ser universal Ser pra caminhão Aparece o símbolo Da Scania Os outros que eu vi É só pra carro Parece só Símbolos de carro E tal Daí eu não gostei Aí eu peguei Esse por Esse motivo Agora eu tenho televisão Um sonzinho legal Até as caixinhas de som Que eu arrumei Não é assim Há aquela potência Mas é bom Já dá pra escutar Uma musiquinha legal Tô muito feliz Que essa minha nova aquisição Eu até Já queria antes Mas como Quem já me conhece De tempo Sabe Que eu tinha Os pneus lá Mil e cem E daí Eu demorei dois anos Até me arrumar E ficar tudo bem De pneu Aí agora vai gente Agora vai Agora Que a minha prioridade Sempre foi Cuidar da parte mecânica E pneu Aí o que desse Eu fazia aqui assim Estética Não Nunca foi minha prioridade Aí agora Que eu já terminei os pneus Graças a Deus Aí agora eu posso cuidar Da estética É isso aí lindinhos Beijos Até mais Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau